União e Reconstrução do Governo Federal. Aqui no nosso programa recebendo essas duas queridas Bruna Marques, Influenciadora Digital, Laysa Monteiro. A gente está hoje aqui para falar sobre um assunto muito importante, a importância da nutrição e do autocuidado para as mães. Bruninha esteve aqui com a gente no programa internacional do Dia da Mulher e falou muito, Laysa, sobre essa questão do autoconhecimento e que a gente sabe que muitas vezes tudo interfere na nossa alimentação. Você como nutricionista trabalha muito nessa questão? Com toda certeza, Carla. Eu converso muito com a Bruna sobre isso, porque eu acompanhei todo o processo dela pré-gestação, durante a gestação e o pós-gestação agora. Eu tenho vários pacientes também gestantes que eu vejo essa necessidade dessa atenção maior em relação à alimentação, porque isso vai fazer com que essa mulher tenha mais bem-estar, se sinta bem e vai fazer com que ela tenha uma gestação plena, sem ter todas aquelas intercorrências que geralmente, na grande maioria das vezes, tem por falta dessa assistência. E no pós-gestação, o que acontece? Essa mulher se recuperar mais rápido, independente se é um parto normal ou cesário. Mas quando é um parto cesário, ainda requer uma demanda maior. Por quê? Porque tem ali aquele corte que vai demandar do corpo também um pouco mais de um trabalho para aquela região. E sendo que aquela mulher já está com a atenção também voltada para o quê? Para o bebê. Isso. Você, por exemplo, Bruna, tomou essa consciência ainda lá na tua gestação, né? E na verdade eu tive duas, né? A primeira foi uma gestação onde eu não me cuidei de jeito nenhum, engordei mais de 37 quilos. Não é mesmo, Bruna? Eu comia pizza todo dia, eu não tinha acompanhamento nutricional, psicológico muito menos. Muito menos. Então assim, eu engordei muito na gestação. E assim, veio todas as questões que um corpo mais pesado leva, né? E carregando um bebê e tendo que cuidar de outra vida, priorizar outra vida, né? Foi muito complicado. E quando eu amamentei, né? Na primeira, eu desci, assim, emagreci muito rápido. Então, engordei 37 quilos e perdi tudo muito rápido. Eu fiquei dessa fura. Foi assim, desesperador. Caiu o cabelo porque eu não fazia... Suplementação. Suplementação. Que já na segunda gestação eu fiz acompanhamento desde... Antes de engravidar eu fiz acompanhamento com a Liza. Então assim, foi totalmente diferente as duas experiências. Um com acompanhamento e outro sem acompanhamento. Liza, ainda há pouco eu estava conversando aqui com a psicóloga, né? Com a doutora Celina e a gente estava falando justamente sobre essa questão de manter a saúde mental. Quando a mulher engravida, a gente passa por uma transformação no nosso corpo. A gente passa por várias situações. Então assim, muitas vezes, aquele é um momento, inclusive, em que a mulher, ela leva tudo para a boca, para comer. É como se fosse uma necessidade que ela sente através da comida, né? Ela despeja tudo ali. Sim. Isso é um mal terrível. É o que aconteceu comigo, né? É por isso que eu sempre falo, a necessidade de você ter um acompanhamento psicológico também, mas com um profissional que entenda dessas questões. Porque nessa fase existem alterações hormonais, aumento de certos hormônios, que acabam facilitando com que a mulher fique mais sensível. Então é como se os hormônios ficassem à flor da pele e muitas vezes, em relação à comida, essa questão da compulsão alimentar, porque existe uma diferença entre compulsão alimentar e exagero alimentar. E as pessoas acabam confundindo isso. Então nessa fase, o que eu vejo, né? Essas mulheres, elas têm uma tendência ao exagero alimentar e aí, em consequência disso, tem as questões emocionais, que a gente precisa o quê? Estar atento para poder direcionar essa mulher. Por quê? Existem várias crenças, né? Da sociedade que faz com que essa mulher se sinta mais incentivada a ter essas ações. Como, por exemplo, vou comer por dois. Entendeu? Está enraizado isso na cabeça. São crenças. É justamente aí, ela está com essa crença enraizada, já está passando por um momento de dificuldade, de estresse, vai para onde? Vai para a comida, porque querendo ou não, quando você come, você também libera hormônios de prazer. É igual o bebê também, né? Porque são essas crenças, ah, está muito magrinho, então assim, fica com aquela... Ah, o bebê só é saudável se ele for... Gordo. Gordo, né? Se ele for... Então assim, a gente precisa acabar realmente com essas crenças. Infelizmente, nós somos parte de uma sociedade machista, patriarcal. Então a gente acaba fazendo com que essas crenças, elas se perpetuem e as pessoas adoeçam cada vez mais. Inclusive a mamãe na gravidez, na pós, depois, porque aí vem também as questões psicológicas, muitas entram na questão da depressão pós-parto. E aí tem a questão da criança e da amamentação do bebê. Porque a mulher, para ela amamentar, ela tem que estar muito bem, né, Bruna? Você sabe bem disso. Com certeza. E era uma coisa que eu até falava para a Laysa. Laysa, me salva dos caldos de parede. E aí eu pedi para ela, conversa com a minha família, porque a gente fica naquela situação de vulnerabilidade, né? A gente tem que ser cuidada por alguém, por uma rede de apoio. E aí, não só o tratamento dela, não era só comigo, né? É com todo o apoio que estava ali. Porque eu não ia fazer minha comida, quem ia fazer eram outras pessoas. Então, assim, eu dizia, me salva dos caldos de parede. E assim, na segunda gestação, engraçado, né? Que eu já tive prótese, coloquei prótese depois de ter a primeira filha. E eu ficava lá, Laysa, eu não vou conseguir amamentar por causa da prótese, não vou produzir leite. Deu tanto leite que eu não sabia mais onde botar. Leite, 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 mesmo tendo com a prótese. Aí você já ajudava as outras mamães, faziam doação? Eu não tive nem psicológico pra conseguir fazer isso. Jorrava, jorrava, jorrava toda hora. E eu tive que parar de amamentar. E eu fazia dieta com ela. E todo mundo dizia, isso aí não vai dar leite, não. Porque o que dá leite é aqueles caldos com gordura, né? E aí todo mundo achava que não ia dar. Mas, e Carla, foi toda uma preparação antes. Porque como eu já tinha esse impasse da prótese, a Bruna já tinha feito o masto. E a gente sabe que tem uma certa probabilidade, né? De ter interferência em relação à produção de leite. Eu já fui analisando tudo. A gente fez suplementação pra estímulo da produção de leite, né? Eu tava tentado sempre pra isso. E também eu trabalhei muito, porque a minha abordagem é mudança de comportamento além do prato. Além do prato. E aí eu trabalhava com ela, essa questão interna dela, falando assim, se mentaliza com o bebê amamentando. Pensa que você vai produzir muito leite, que vai dar certo, que você vai amamentar. Tu acredita nisso? Eu falei pra ela. Ela, eu acredito. E aí foi realmente o que aconteceu. E é por isso que a gente já aproveita aqui, recebendo a Bruna e a Elisa.